A garota quer sentar o DJ Mimo Vai botar, vai botar, vai botar Vem encostar na pica, vai se preparando Tu vai sofrer essa noite com o Diguinho botando, 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 botando O Diguinho tá daqui, do palco te palmeando DJ Mimo tá daqui, do palco te palmeando Tu vai me... vai me... vai me dar Vai... vai me... vai me dar A garota quer sentar, o DJ mimo Vai botar, vai botar, vai botar Vem encosta na pica, vai se preparando Tu vai sofrer essa noite com o diguinho botando, 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 botando O diguinho tá daqui, do palco te palmeando, DJ mimo tá daqui, do palco te palmeando Vai Tu vai me, vai me, vai me dar Vai Toma metu-tum, Toma metu, Toma metu, Toma metu-tum, Toma metu-tum ta Ori! Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado